A matéria pura aqui no programa e, claro, a matéria pura sempre com dicas valiosíssimas e nos dando verdadeiras aulas toda semana. O passado carnaval, o passado as férias de verão. O que vamos falar hoje, Carmen? Hoje nós vamos falar de micose de unha, Carmen. Todo mundo vem agora nessa época, depois passou toda essa época de férias, tudo. E o pessoal diz, olha minhas unhas como ficou. O que tem na unha? É uma micose. Micose é um fungo. Fungo gosta de quê? Calor e umidade. O que a gente tem nessa época? O calor, a piscina, o mar, a areia. Então, tudo isso faz com que ele se desenvolva mais fácil. Não é aquele, ah, a gente tem fungo na nossa pele normal, que convive com a gente numa boa e que nunca se desenvolve. Ah, por que que uns desenvolvem, outros não? Alguns tem uma genética pra desenvolver mais, outros menos, né, Carmen? Ah, aquela pessoa que tem uma imunidade mais baixa, que faz uso de muito antibiótico, baixa a imunidade também e o fungo aparece. Então, é uma associação de várias coisas. Como é que se trata a micose? Se trata por via oral. Aham. Por um cremezinho que a gente passa na unha e com laser. Tá. Tá? Via oral e laser é com o médico. O médico tem que acompanhar. Lembra que na semana passada a gente falou do fígado? Sim. Os remédios pra fungo de unha atacam o fígado. Então, tem que ter um acompanhamento médico e o médico faz o laser. Então, não dá pra ir fazendo por conta, né? Por conta só o cremezinho e depende de como é que tá esse fungo, né? Ah, é um fungo que recém começou? Começa a tratar o olho. Se a gente vai lá na matéria cura e mostra pra vocês, vocês sabem mais ou menos detectar se tem que procurar uma ajuda médica. Isso, a gente consegue auxiliar, né? E o que eu tava te comentando nos bastidores, né, Carmen? Fungo. Ah tá, tratei o fungo, não sei o quê. Quanto tempo? Mão, normalmente, no mínimo, seis meses a um ano. Fungo do dedo do pé, Carmen. De um a dois anos. Então, não é um tratamento rápido, é um tratamento a longo prazo. As pessoas pensam que elas tratam o fungo, pelo menos eu pensava assim, Tratam o fungo, quando elas veem uma melhora, não precisam mais tratar. Não. Tem que continuar tratando. O fungo desapareceu da unha, vai seguir mais dois meses tratando, porque ele ainda tá ali embaixo. Então, ele desapareceu mais dois meses, e daí sim consegue ter que passar. Por isso que tem gente que diz assim, eu tenho fungo e nunca fico boa. Isso, porque olhou aquela melhorada, parou, ele volta. E ele volta mais resistente, daí ele já não funciona com aquele tratamento que eu tava usando. Tem que usar um tratamento maior. E nessa época é muito comum. Não é a Karen? É bem comum. As pessoas vivem com problema de fungo, não é a Nicolás? E como é que a gente nota o fungo? Ou mudou a cor da unha, tá? Ou ela ficou mais grossa. Sabe aquelas unhas que a gente vê do pessoal que tem a unha mais grossa? Aquilo é fungo também. Ou ela fica quebradiça. Parece meio porosa. Parece meio porosa. Então, são os três jeitos de ver. Ah, é fungo de unha. Claro. Tem umas manchas na unha que não é fungo. É falta de vitamina, tá? Só aquelas manchas brancas. Só aquelas manchas brancas. Mas o fungo é bem característico. O que a gente tem que cuidar também? Vai na manicure, cuida no tirar a cutícula. Tem que cuidar se tá bem esterilizado, porque passa de uma pessoa pra outra, tá? Com certeza. Então, por exemplo, ah, eu vim cortar teu pé e eu passei o dedo nele e teu pé tem fungo, ele veio pro meu dedo. A gente tem que ver o material sendo tirado. Tem que enxergar, tem que olhar tudo, tem que ter todo um cuidado, né? Claro. E a gente tem também um produto ali na matéria pura, que é um produto novo. Que ele consegue, porque normalmente a gente tem, o que o fungo gosta? Queratina, tá? Queratina tem na unha, no cabelo, lembra? Que a gente já explicou. E daí, esse produto, dificilmente, é difícil de passar por essa matriz da unha. E agora tem um produto novo, que é revolucionário, que ele consegue penetrar. Ai, que legal. Então, consegue passar aquele cremezinho e ele chegar lá no fungo. Sim, ele é bem eficiente. Que era antes uma grande dificuldade do uso externo, que a gente chama. Viu que veio da praia ou que o verão trouxe algum fungo ou micórdia, não é, Karen? Veio com a micórdia. Para matéria pura, conversa com as farmacêuticas, que elas vão ver se esse produto, que a matéria pura tem, já resolve ou se tem que procurar um médico especializado. Isso. E eu gostaria que o pessoal entendesse por que do médico, porque esses remédios são mais pesados, são remédios que podem trazer mais prejuízos. Então, o ideal é ter um acompanhamento pra que veja bem certinho, até porque eles conseguem fazer testes pra ver qual é o tipo de fungo. E daí, o antifúngico vai mais exato e consegue curar melhor. Então, a equipe da matéria pura é formada somente por farmacêuticos, eles nos orientam se coloca só o creme, porque se colocar o creme não precisa ir no médico. Isso. Se for o creme, pode adquirir ali na hora. Mas, se tiver necessidade de procurar um médico especialista, essa equipe incrível da matéria pura já nos orienta. Já vai auxiliar. Isso. Obrigada, viu, Karen, por hoje. Obrigada, Karen. Você que deve bater a matéria pura, vai ali na Cristóvão Colombo, com a esquina, com a doutor Timóteo, ou então, telefone e use o serviço de delírio da matéria pura.